Oi gente, estamos aqui ao vivo e a cores, eu sou o Sidney Somavírus, está aqui do meu lado a Ellen Bacelar. Vamos fazer o sorteio, demorou mas chegou, o sorteio da sexta de Natal do Supermercado Santiago. Você que seguiu a página do Instagram do Supermercado Santiago e o Instagram também, você seguiu, curtiu e comentou, você está concorrendo, então a partir de agora, essa linda sexta de Natal, que já passou o Natal, mas vamos fazer o sorteio hoje, prorrogamos para hoje, para poder dar tudo certo. Hoje dia 8 de janeiro. De janeiro, né Ellen? Isso, é porque tinha muita gente viajando, também clima de festa. Então resolvemos fazer hoje. 8 de janeiro está sendo feito o sorteio. Está aqui já selecionado muitos comentários e eu quero saber quem que vai ser o ganhador, tá? Vou colocar aqui na tela, então, né Felipe? Vou colocar na tela, está aqui. Boa sorte para todo mundo, quero ver quem é o ganhador. 5, 4, 3, 2, 1. E quem que é? Vivi, a nossa ganhadora. Vivi Rizodepaiva, ela comentou a Jennifer Vitória. Gemini Vitória, que é a menina que faz o meu cílio, mas não é a Gemini que ganhou. Eita! Foi lá, Vivi, que comentou. Viviane Neres Sodepaiva. Muito bem, então parabéns, viu Viviane? Obrigado pelo comentário, ganhou essa linda sexta de Natal lá do Supermercado de Santiago, quero agradecer o Supermercado de Santiago e agradecer a vocês que comentaram, que participaram, que brincaram com a gente nessa festa de Natal. Hoje, dia 8, fizemos esse sorteio e parabéns a todos vocês também, viu gente? Um ótimo ano de 2024 para vocês.